Seja muito bem-vindo! Você que tá assistindo essa live, infelizmente você tá assistindo replay, mas não sai dela não, porque vai vir coisa muito boa nela. Faz o seguinte, adianta aqui um pouquinho, que agora eu vou passar algumas informações pra galera, e você não precisa ver essas informações. Pula ela um pouquinho pro seu conteúdo, pro conteúdo, e vamos que vamos. Enquanto a galera tá entrando aqui, eu vou batendo um papo com a galera, e pedindo pra que quem estiver chegando, vai se apresentando, vai falando da onde você tá me vendo, né? Então, o pessoal que tá chegando aqui, vai já colocando aí da onde você é, quero saber aonde que a gente tá chegando, tá? Uma outra coisa que eu preciso pedir pra você que tá chegando aqui agora, seguinte, a gente precisa sempre da ajuda de vocês. Oi, João Pessoa! Ah, mulher, por isso que você falou que não tava frio aí, né? A gente tá aqui, ó, de blusa, jaqueta, o ar-condicionado no 26 aqui, ó, e você falando que não tá frio. Por isso, entendi, João Pessoa! Boa, junte aí pertinho também aqui. Na Caju também deve tá um calor, bom. E no Rio? Rio como é que tá? Tá indo no Rio. Bom, galera, vocês que estão aqui, que estão chegando com tudo, é, tô ligado, vocês estão chegando com tudo aqui, faz o seguinte, galera, me ajuda aqui já logo de cara, comenta aqui pra mim se o áudio tá bom, se você tá me ouvindo bem, se você tá me ouvindo bem, escreve aqui. Tô ouvindo bem, Rafa, tô ouvindo em alto, bom som, não precisa falar. Se vocês precisarem que eu aproxime um pouquinho mais, eu aproximo, se quiser que eu afaste um pouquinho mais, eu afaste também, se bem que eu tô com fone aqui, tá? Então, se você tiver me ouvindo bem, manda um ok aqui, tudo certo. Se você tiver me ouvindo bem também, manda aqui, é, manda aqui um tá tudo certo aí, Rafa, segue o baile, manda ver. Gente, queria agradecer vocês aí que interagiram nos stories. Mas, é, a gente sempre faz, né, essa interação semanal aqui pra gente ver qual vai ser o conteúdo da semana, o conteúdo das lives que acontecem todas as quintas-feiras, às 21 horas. Live essa aqui já tamo indo pra, acho que é vigésima quinta, ou essa daqui é vigésima sexta edição, não sei exatamente qual ela é. A parada aqui, gente, é a seguinte, eu vou trazer um conteúdo pra vocês e eu preciso que vocês capteiem uma parada, que é o seguinte. Ó, eu vou ficar aqui, eu vou falar com vocês mais ou menos, sei lá, uns 30 minutos, 40 minutos, uma hora. Eu preciso que vocês, aqui dentro da live, aqui dentro desse conteúdo, saiam daqui com algo que faça sentido pra vocês. E como que a gente mede esse algo? A gente trabalha aqui com reforço positivo, né? Então, vocês vão me dar um reforço positivo e vocês vão ativar aí na cabeça de vocês algo que é, opa, isso aqui fez sentido, tá? Que é o que eu falo que uma sacada vale a live. Tá? Então, se você tá aqui comigo nesses 30, 40, uma hora, sei lá quanto tempo eu vou ficar aqui com vocês. Você tem que sair daqui com uma sacada. E essa uma sacada vale a live. Uma sacada vale a live. Como é que funciona? Como é que eu sei quando você pegou essa sacada que valeu a live? Tá vendo aqui, ó, aqui pra, por esses arredores aqui, ó, tem um coraçãozinho, ó, começou a subir aqui uma chuva de coração. Porque é a galera que já me conhece, que já sabe o que vai acontecer, é a galera que já acompanha as lives aqui. Então, ó, se você, em algum momento, eu falei alguma coisa que fez sentido pra você, que você fala, Cara, vou aplicar isso. Putz, Rafa, muito obrigado por ter falado isso. Você não precisa, você só vem aqui e faz assim, ó, chuva de coração. Tá, 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 tá. Você vai mandar uma chuva de coração. Não é um só, não. Não economiza o dedo, não. Manda aí uma chuva de coração pra eu entender. Esse é meu petisco. É o meu reforço positivo. Então, vamos fazer um teste? Faz aí, manda uma chuva de coração pra eu entender que o que você é... aquilo que eu falei fez sentido pra você. Então, manda ver aí e vamos que vamos. Beleza? Show de bola. Deixa subir essa chuva de coração aqui pra mim, pra eu dar continuidade. Então, vai lá. Aí, já tá subindo aqui as chuvas de corações. Muito obrigado, galera. Então, entendido, entendido. Olha lá, ó. Nossa, agora tá bombando aqui. Boa, galera. Não para, não. Se quiser manter sempre assim, pode manter que é ótimo, excelente. Mas, entendido isso, agora vou às perguntas, né, que geralmente eu sempre faço pra quem tá aqui comigo, que é, quem tem filhote, levanta a mão, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre filhote. Então, se você tem filhote, dá aquela levantada de mão aí que o conteúdo é pra você. Rafa, não tenho filhote, meu cachorro é adulto. Não tem problema nenhum. Você vai descobrir muitas coisas aqui que você podia ter feito ou que você ainda pode fazer com o seu cão adulto. E o que você pode fazer pra melhorar ali os próximos dias, passos, anos, meses, mesmo que seu cão seja um cão adulto. Seguinte, eu separei aqui uma colinha, obviamente, pra trazer um conteúdo pra vocês de qualidade, um conteúdo bom. E essa colinha está no meu computador. Então, quando vocês olharem assim, quando vocês virem que eu tô dando uma colada aqui, é que eu tô dando uma olhada lateralmente aqui no meu computador, no meu notebook. Tá? Pra pegar a cola aqui. E aí eu bato o olho ali na minha cola e desenrolo aqui com vocês. Show de bola? Inicialmente, o que que eu preciso perguntar? Então, eu já perguntei aqui, ó, sobre quem tem cachorro. Nossa! A Maísa falou 45 dias. A Thaís falou aprendendo com ela a cada dia. Teve mais gente que escreveu aqui. A Tânia, a Júlia tem cachorro. Tem uma galera aqui que tem cachorro. Todo mundo que tá aqui tem cachorro, né? Obviamente. Ninguém vai ficar me assistindo se não tem cachorro. Pior que tem gente que me assiste que não tem cachorro, que fica com vontade de ter cachorro. Mas, inicialmente aqui, a gente vai falar com quem tá com filhote. Quem tem filhote, bora, é nóis. Beleza? Então, vamos lá, galera. Primeiro, eu acho que uma das coisas, das principais coisas, quatro meses, viu? Ju é filhote também, viu, Ju? Quatro meses é filhotinho. Filhote, oito meses, a Tânia. Boa? Não tem problema, não. Uma das coisas que a gente precisa entender no nosso conteúdo sobre filhote é o seguinte. E não só sobre filhote. Sobre cachorro. Primeira coisa. Aquele cachorro, ou aquele cachorro que eu digo é o seu cachorro. Ele não escolheu estar aí na sua casa. Olha que louco. Olha como eu vou me aprofundar aqui na parada. Ele não escolheu estar aí na sua casa. Ele não escolheu viver o que ele tá vivendo. Ele não escolheu fazer o que ele está fazendo. Ou, na verdade, ele não escolheu passar pelo que ele está passando. Então, gente, essa é a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Cara, esse cachorro que tá aqui, esse meu filhote, esse meu cão adulto, tudo que acontece com ele, tudo que eu faço com ele, todas as... tudo, tudo está totalmente ligado a mim. Então, é onde a gente tem que virar a chave e entender que nós somos 100% responsáveis pela vida daquele ser que está ali deitado, né? Que nem o da... Ah, esqueci. Que nem o da minha aluna que mandou uma foto do cachorro dela que enrolado no cobertor, na caminha lá, a Jaque. Que nem a Jaque mandou a foto do cachorro dela enrolado lá. Então, 100% do nosso... da nossa responsabilidade ali com o nosso cão. A gente precisa assumir essa responsa. Cara, joguei a bola pra você. Bate no peito, domina ela e sai jogando. Por quê? Seu cachorro não está aí onde... não está aí porque ele quer. Ele não faz as coisas que tem ali na... pra ele fazer porque ele quer. Ele precisa de você. Então, você que decide a maioria das coisas. E quando a gente pega um filhote, que a gente... fica naquela ansiedade. Quem aí foi ansioso, né? Inicialmente, as coisas começam da seguinte maneira. A gente trabalha muito na razão, né? Ah, peraí, eu quero ter um cachorro, mas peraí, vou ver isso, vou ver aquilo. E a razão começa a entrar na nossa cabeça. Depois que a razão entra na nossa cabeça, a partir do momento que a gente decide, real, ter um cachorro, ter um filhote, vira tudo emoção. Vai todo mundo na emoção. A gente vai só atropelando. Vira aquela bola de neve. E aos poucos vai virando aquela bola de neve cada vez maior, 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 maior. Por quê? Porque muitos de nós não sabemos como devemos lidar com o nosso cachorro que está aqui. E aí, essa bola de neve, ela vai só crescendo por causa de comportamentos que nós direcionamos para o nosso cachorro. Muitos dos filhotes que nós temos aqui chegam nas casas das pessoas, na sua casa, antes mesmo do tempo, do tempo que é necessário que esse cachorro fique com a família dele, que é a sua primeira família. Quem é a primeira família do cachorro é a família ali, a mãe e os irmãos. E esses cachorros, a gente quando entra nesse processo ali de emoção, a gente quer pular a etapa. Quem aí não pulou essa etapa? Tipo, ah, eu quero pegar meu cachorro quanto antes, quanto antes, ou então não ouviu, ouviu e viu na internet, ou qualquer coisa do tipo, ou até mesmo o vizinho falou, não, quanto antes você pegar, melhor. E não necessariamente, tá? A recomendação que a gente passa, que eu passo, por trabalhar com adestramento e comportamento há muitos anos, e por fazer diversas consultorias pra quem tem pra quem tem ONG, né, com filhotes ali, pra quem tem pra quem cria, né? Então, diversas consultorias, a gente passa, eu passo que o ideal é que esse cachorro seja direcionado pra sua segunda família, quem é a segunda família? Você, tá? Então, que ele seja direcionado pra essa segunda família somente e após 90 dias. E aí vocês vão se perguntar, Rafa, 90 dias? A maioria dos locais entrega os cachorros com 60 e até mesmo menos. Alguém aqui já falou, Rafa, peguei o meu cachorro com 45 dias, ó, a Ju tá escrevendo aqui, é um pecado, né? Quando fomos buscar a nossa, a doutora falou que tinha desmamado antes dos 30 dias. Gente, eu já ouvi um monte de histórias que são histórias meio mentirosas, né? Por quê? Vocês têm que começar a entender o seguinte, aquele cão, ele é um custo. Se, né, é... Quanto mais tempo ele fica ali, mais custo ele vai dar. Então, esse negócio de, ah, desmamou com 30 dias, porque muitos de vocês vão perceber aqui que é o seguinte, eu vou falar uma coisa, vocês vão falar, putz, o meu foi assim. Aquele local falou isso pra mim. Desmamou com X dias? Ah, a gente teve que entrar com o processo de alimentação, de ração antes, porque a mãe não queria mais dar de mamar. Com X dias. Com 30 dias. Então, vocês vão começar a sentir isso. E não é assim que ela não queria mais dar de mamar. É... Os... As mamadas, elas vão começando a se espaçar. A mãe vai treinando esse cachorro a fazer outras coisas. A brincar de outras coisas. A mãe vai se afastando do cachorro. E durante aqui a nossa live, eu vou comentar um pouco mais dessas causas do que pode acontecer desse cachorro que chega pra gente muito antes do momento exato. Tá? As consequências da gente separar ali, vamos falar separar entre aspas, né? Mas tirar aquele filhote daquela sua primeira família, que é a mãe e os irmãos. Rafa, mas eu peguei o meu cachorro antes disso. E eu não sabia. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Não se culpe por isso. Coloca uma coisa aí na cabeça de vocês. Vocês não fazem e não querem fazer o mal pro cachorro de vocês. Se você tá aqui me assistindo é porque você gosta do seu cachorro e porque você quer fazer o bem pro seu cachorro. Você não tá aqui. Você não é malvado ou malvada. É um conhecimento que você não tinha. E tá tudo bem. A partir do momento que você tem esse conhecimento, você não vai mais fazer coisas erradas. Então, a primeira parada é Putz, Rafa, meu cachorro chegou antes do momento. Será que ele vai ter alguns problemas? E a gente vai entrar nesses problemas aqui. Que sim, né? Os filhotes que são separados muito cedos das suas... Da sua primeira família, eles vão apresentar uma maior incidência em brincadeiras de mordida. E aí vocês vão perguntar pra mim por quê. Por que que vai ter maior incidência em brincadeiras de mordida? Porque, enquanto filhotes, eles estavam ali com a sua mãe e com os seus irmãos descobrindo o mundo. Gente, eu tenho um filho e, não sei se vocês me acompanham e me veem, e o Henrico, ele tem uma parada de colocar tudo na boca. E ele é humano. Agora pensa um cachorro que tudo tem que pegar com a boca. É natural aquele cachorro passar por isso e gostar de brincar de morder. Dentro da primeira família, que é a mãe e os irmãos, o filhote passa por esse processo não só ele morder, mas ele também receber mordida. Então ele aprende a dosar a mordida dele com os irmãos e a dosar as mordidas dos irmãos com ele. Se ele morde forte, ele, entre aspas, leva um esporro. E se ele recebe uma mordida forte, ele, entre aspas, dá um esporro. Vou falar entre aspas. A gente está... A live do Desconstruindo, as lives do Desconstruindo, é trazer algo fácil, simples para vocês e desconstruir o adestramento, mostrar que isso pode ser fácil. E que você, pai, mãe, tutor, dono, dona de cachorro, veterinário, criador, você aí, você que está me assistindo, você sim pode fazer. Você sim consegue fazer. Você não necessariamente precisa de alguém aí dentro da sua casa para que isso seja feito. Um adestrador presencialmente. Assim como os meus mais de 4 mil alunos fazem e conseguem resultados extraordinários. muitos deles devem estar até aqui me assistindo. A Jaque já falou aqui, sou aluna, estou por aqui. A Jaque é minha aluna há anos. Tá? Então, gente, primeiro ponto que a gente tem que ficar muito esperto. Filhotes que foram retirados das mães, da sua primeira família, antes do horário, antes do momento, do horário, né? Antes da data exata, eles vão ter uma incidência maior de brincadeiras de mordida. Aquele cachorro não aprendeu a convivência com outros cães, ele só sabe, ele só sabe morder, ele morder, ele não recebeu mordidas, e ele não sabe dosar, né? Então, ele tende a morder e a morder cada vez mais forte. Ele não tem aquele... O cachorro que passou por um processo completo, ele tem aquela mordida que é uma mordida de brincadeira e aquela mordida que é uma mordida de garra, que é uma mordida de fixar mesmo. Então, ele tem essa dosagem. O outro cão, não, ele não tem essa dosagem, tá? O cachorro que não passou por esse processo. Então, calma, vocês já devem estar desesperados. Mas, Rafa, mas e agora? Calma, eu vou chegar. Vai ter. Mas também eu preciso falar pra vocês que existem outras coisas, assim como, né, o que é muito... que vem sendo muito falado hoje, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque está sendo muito banalizado o termo e o termo... que é o termo da ansiedade e separação, tá? Filhotes que foram retirados antes da data, antes do momento correto, podem sim apresentar maiores quadros de ansiedade e de separação. Lembrando, ansiedade de separação é doença. Ela não é resolvida... De novo, prestem muita atenção. Ansiedade e de separação é uma doença. ela não é resolvida somente com a modelagem comportamental. É necessário também a entrada de medicamentos. Então, por isso que eu falo que as pessoas estão... As pessoas... Os adestradores... Né? E não falam que... Eu gosto de deixar sempre muito bem claro, né? Talvez não é por maldade que eles falam isso. É sim por uma falta de não conhecimento. O pessoal não tem conhecimento específico sobre esse assunto. Então, ela fala, tudo é ansiedade e separação. Ah, seu cachorro é isso. É ansiedade e separação. E não necessariamente. A ansiedade de separação, a ansiedade... Então, vamos lá. A ansiedade é um problema. É uma doença. E doenças são tratadas por veterinários. E não somente por adestradores. A ansiedade e separação, ela é uma doença que ela precisa do trabalho em conjunto. Do veterinário, entrando com alguns medicamentos, para regularização hormonal do cão e com a modelagem comportamental. Que é feita pelo adestrador, pelo comportamentalista ali. Então, isso precisa ficar muito claro na cabeça de vocês. Quando a gente fala de ansiedade e separação, é um cachorro que está sofrendo. Ele tem... Se vocês... Não sei se alguém de vocês que está me assistindo já teve uma crise de ansiedade. É péssimo. Uma crise de ansiedade é péssimo. É um... Não sei explicar. Mas é um sentimento muito ruim. Tá? Isso, no cachorro, é uma doença. Assim como para humanos. Tá bom? Então, o que acontece quando esse cachorro, quando esse filhote, ele é separado muito cedo da ninhada? A mãe... É... Acostuma com o filhote a sua ausência de forma gradativa. Então, lembra que eu falei? É... Lembra que eu falei sobre... É... Que o pessoal, né? Geralmente fala assim Ah, mãe não quer mais não quer mais dar de mamar. Não é que ela não quer mais dar de mamar. Não é que ela não quer mais amamentar os seus filhos. Ela vai gradativamente aumentando, né? A ausência perto dos filhotes. Então, ela sai. Ela deixa os filhotes sozinha, né? O que vai evitar uma frustração repentina pela falta dela. Aí... Esse cachorro tá ali com a sua família 30 dias, 45 dias. A sua primeira família que é a mãe e os irmãos. Aí vem... E aterriza na sua casa. Ele sai da primeira família e aterriza na sua casa. O que esse cachorro tá tendo? Esse cachorro tá passando por uma ausência da mãe repentina. da família repentina. Se ele convive, se ele tá no espaço de convivência ali, mãe, irmãos, etc. E a mãe começa a sair. Os irmãos começam a ir indo embora devagarinho. Depois de três meses, um foi, o outro foi, o outro foi. E a mãe foi dosando gradativamente essas saídas dela. a probabilidade desse cão sofrer com uma ansiedade de separação é muito menor. E aí, tem o outro lado que as pessoas vendem muito ansiedade de separação, mas tem o outro lado que é o lado do hiperapego. O que é o hiperapego? O hiperapego é o que nós, pais, mães, tutores, seja lá o nome qual você se titule pelo seu cão, com o seu cão, aplicamos nesse cachorro que chegou. Então, a gente tenta suprir a saída desse cachorro do canil ali, da ONG, da onde ele estava ali, da família, da primeira família. A gente tenta suprir essa necessidade que é um processo de aprendizado. Então, deixar o cachorro sozinho gradativamente, a mãe faz isso. Em um determinado momento do nascimento desse cachorro, até X dias, ele não enxerga. Você sabia que a mãe se afasta? Olha que louco. Ele não enxerga, ele não anda direito, né? A mãe se afasta para que ele utilize o olfato para chegar nela se arrastando para amamentar. Olha que louco. esse processo é o que a gente vai trazer para dentro da nossa casa, pensando em ser a melhor mãe para o nosso cão, um processo de enriquecimento ambiental, quando a gente dificulta a alimentação do nosso cão. É a mesma coisa que a mãe, lá, com seus X dias, poucos dias de vida, faz com aquele cão. ela trai, ela fala para ele assim, cara, ó, o mundo é foda. O mundo é difícil. E eu quero que você saia daqui sendo foda. Não quero que você saia daqui bunda mole, não. Você não vai ter comida na mesa lá fora, não. A mãe vai ensinando isso para o filhote. E aí a gente, os cachorros chegam na nossa casa, chegou na nossa casa ali, a gente vai, faz o quê? Deixa tudo mais fácil possível para esse cachorro. O mais fácil possível para o filhote. Então, aí tem a comidinha está sempre ali, a água está sempre ali, o cachorro não precisa pular um obstáculo, o cachorro não sabe, não consegue. A gente deixa tudo fácil. Então, aquele processo de mãe que o cachorro perdeu lá atrás, que você deveria assumir de pai, de mãe, a gente não faz. a gente peca com isso e a gente tende a animar. Então, cada vez mais, aquele cachorro que saiu, que foi separado muito cedo, que não tem, que não teve uma formação inicial ali com a primeira família. E a gente coloca na segunda família, a segunda família ao invés de dar essa formação para esse cão, não, ela simplifica, ela facilita para esse cão. Gente, eu não estou falando que vocês têm que fazer difícil para o cachorro, que ele tem que ficar dias sem comer, igual na natureza e tudo mais. Não estou falando isso. Eu estou falando que existem técnicas, passos, metodologias para que cada vez mais o nosso lar, nosso ambiente indoor, se assemelhe a um ambiente de vida natural do cachorro. Por isso que a gente estuda, as pessoas perguntam para mim assim às vezes, Rafa, você como adestrador, você estuda o que? O que você estuda? Aí eu falo, estudo etologia. Aí a pessoa fala, nossa, eu achei que você só estudava comando. Não. Então o que a gente estuda? A gente estuda etologia. E basicamente, etologia é estudo do comportamento em ambiente natural. Então o que eu estudo? Eu estudo o comportamento do animal em um ambiente natural para aquele animal. No meu caso, cachorro. Então eu estudo etologia para cães, para canídeos. Então eu estudo o comportamento de canídeos em ambiente natural. O que é um ambiente natural? É aquele cachorro do mato. Quais são as necessidades do cachorro do mato? X, Y, Z, W, H, blá, 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 blá. Eu sabendo dessas necessidades do cachorro do mato, eu tento trazer o máximo possível de uma forma lúdica para o meu cachorro dentro da minha casa. A mesma coisa que eu faço com os meus alunos. O que eu passo para os meus alunos dentro do manual do cão? De uma forma lúdica, a gente transforma a nossa casa, que é um ambiente totalmente para humanos, em um ambiente para cães. ou por isso que vocês vão ver eu bater na tecla seja muito bem-vindo aluno novo. Acabou de entrar aqui. Por isso que eu vou bater, vocês vão ver eu batendo na tecla do seguinte, do passeio. E vocês vão me ver nos stories passeando basicamente todos os dias. Porque em ambiente natural, aquele cão se desloca de um ponto a outro em busca de alimento, de comida. E aí a gente vai falar sobre o cérebro reptiliano do cachorro. O que é o cérebro reptiliano? Sobrevivência. O cachorro precisa sobreviver. Então ele vai se deslocar em busca de comida, em busca de água, e em busca de perpetuar a espécie. Ponto. E quando ele tiver os três ou um dos três que ele não precisar se deslocar, ele vai ficar guardando energia para quando ele precisar. Tá bom? Mas eu não quero dificultar porque aqui é a live do Desconstruindo. Eu desmiúço tudo isso dentro do Manual do Cão. A gente vai ali trabalhar mais a fundo, como se a gente abrisse aqui o guarda-chuva e dentro do Manual do Cão a gente vai trabalhando tudo para que vocês possam entender. Então a live do Desconstruindo ela não é ela é para ficar fácil para vocês e não para ficar difícil. Tá bom? Então vamos lá. Outro problema que vai acontecer bastante deixa eu pegar quando eu venho aqui de ladinho assim estou dando uma colada beleza galera? Mas outro problema que vai acontecer bastante é o problema de socialização. O filhote ele aprende comportamentos os limites nas interações com as mães com as suas mães e com seus irmãos. Então um cachorro que não passou de novo um cachorro que não passou pelo processo completo tá? Não passou por esse processo completo ele vai ter mais dificuldade tá? Ele vai ser um pouquinho mais difícil para ele para ele ter essa socialização para ele para ele para oh meu Deus para ele passar pelo processo de socialização. Então ele vai sentir um pouco mais de dificuldade com isso. E aí de novo a mesma coisa que eu falei lá no começo da nossa live quando a gente decide ter um cachorro a decisão é nossa aquele cachorro que está chegando na nossa casa filhote ou adulto seja o que ele for ele vai ter que viver sobre a nossa responsabilidade se eu sei sobre isso sobre essa socialização que o meu cachorro não passou por esse processo completo ali na ONG ou no canil ou da onde ele veio eu tenho que fazer eu vou ser responsável por isso então eu preciso levar isso para o meu cão tá? Então esse é um dos problemas que acontecem bastante aí que é o problema de socialização outro problema que pode acarretar também tá? é o problema de agressividade aí vamos lá eu vou ler aqui tá? o alto nível de estresse nessa fase pode gerar um cão agressivo e reativo com outros cães e pessoas por que o alto nível de estresse? a comunicação não é clara de novo um cão retirado separado separado muito cedo da sua primeira família da mãe e dos irmãos ele pode apresentar e pode se tornar um cão mais agressivo pelo fato que eu falei níveis de estresse tá? nessa fase podem gerar agressividade beleza? por que comunicação falha gente eu vejo cada vez mais virou uma tá rolando uma virou uma moda na internet das pessoas enchendo o saco dos cachorros filmando e postando eu não sei eu não entendo e eu não sei pra que isso tá? mas isso virou uma moda e aí a gente fala a gente vê muito erro de comunicação falhas de comunicação esse cachorro filhote que ele está demonstrando esse tipo de comportamento é porque um comportamento agressivo é porque ele não passou pelo processo de limite ele não passou pela socialização ele não passou por tudo aquilo que a gente já falou mas ele não ele não consegue se comunicar da maneira que a hora ele deveria se se comunicar então ele não sabe demonstrar quando ele está feliz quando ele está triste quando ele está alegre quando ele está puto então e aí as pessoas acham que é tudo do nada não do nada aconteceu isso porque lá atrás lá no momento ele não lá no momento de interação com sua primeira família a mãe começa a mostrar esses sinais pra esse cachorro quais são esses sinais a mãe no momento de amamentar quando os dentes dos filhotes começam a nascer então o dentinho do cachorro está começando a nascer está começando a incomodar a mãe ali ela começa a sair então ela demonstra ela tem sinais de irritabilidade as brincadeiras dos filhotes com a mãe ela também demonstra sinais de irritabilidade que é a comunicação dos cães então aquela levantada de boca lateral assim sabe só pra mostrar o caninozinho aquele rosnadinho que a mãe dá não necessariamente ela mostrou os dentes ela só rosou tá quando está muito irritada tem cachorros que se arrepiam tem cachorros que levantam as orelhas ficam com as orelhas duras gente a gente vai ter um milhão de processos de comunicação da mãe e dos filhotes entre os filhotes se o cachorro não passa por esse processo se ele não tem esse processo o que acaba acontecendo ele não vai conseguir se comunicar com você e você leigo sem saber de comunicação acha que a comunicação com o cachorro ela é muito mais falada do que gestos e não e aí vocês começam com processos pedagógicos aos cães de vocês filhinho da mamãe por favor do céu não faça isso a mamãe não gostou do que você fez você acha que seu cachorro entendeu alguma coisa? o cachorro foi ali e fez xixi no lugar errado Scooby cara não faz mais isso você fez o xixi no lugarzinho errado a mamãe comprou a fraldinha e você é o que eu chamo de comunicação pedagógica gente o cachorro não entende isso o cachorro não entende e aí vocês vão cair e vão mergulhar no mundo de quem tem cachorro que é preciso corrigir como é que a maioria das perguntas que chegam pra mim no instagram nas caixinhas de perguntas nos stories é como eu corrijo x como eu corrijo y como eu corrijo w e eu gosto de trazer uma coisa que é muito que é muito minha isso aqui que é o seguinte não se corrija não se corrige nada que não foi ensinado prova de matemática raiz quadrada do não sei o que do não sei o que lá do não sei o que lá do não sei o que lá se você entregar essa prova pra uma criança da eu não sei mais as séries mas sei lá do quinto ano nem sei se o quinto ano faz uma raiz quadrada de sei lá ao quadrado vezes x vezes 2 ao cubo se entregar isso pra uma criança ali do terceiro ano ela não vai saber fazer como é que você corrige isso? tem processo de correção? uma coisa que não foi ensinada não tem como ser corrigida ou seja meu cachorro está tendo um comportamento x ele foi ensinado a ter o comportamento w ou a ter o comportamento y que é o comportamento adequado e indicado por você? e aí a pergunta que fica se você não ensinou vamos pegar um caso aqui passeio tá? vamos falar de passeio Rafa, meu cachorro me puxa no passeio beleza você ensinou o seu cachorro a passear? é aí a pessoa fala ah, botei a guia e saí passear aí eu falo não a minha pergunta é você ensinou o seu cachorro a passear? aí a pessoa fala é, não não ensinei e como que você quer corrigir algo que você não ensinou? se você não ensinou você não consegue corrigir aí então a gente volta casas ensina ensinei agora ele puxa menos ou ele só puxa em momentos específicos ah, agora a gente entra com correções porque teve um processo de ensino se você ensinou o seu cachorro sabe o que ele tem que fazer quando ele sabe o que ele tem que fazer fica muito mais fácil de você cobrar algo dele porque você vai falar ô fulano lembra que eu te ensinei isso? aí ele vai te olhar e vai falar é, eu lembro então você fala agora é a sua hora de agir entendeu? então é assim que dentro do manual do cão eu ensino todos os passos pra não só é latidos é passeio destruição e assim sucessivamente tá? a gente vai sempre trabalhar isso sempre trabalhar processos tá? processos pessoas igual a resultado com o cachorro exatamente isso pessoas que seguem processos pessoas que seguem passos com os seus cães terão mais resultados terão cães melhores eu tava conversando com a minha mãe esses dias a gente tava na casa da minha sogra eu e minha mãe a gente tava batendo papo sobre a Scully minha cachorra e aí minha mãe falou nossa meu a Scully é fora de série né? tipo a cachorra não late não destrói fica lá de boa na dela faz xixi sai da minha casa que é uma casa que ela faz xixi na grama vai pro apartamento faz xixi no tapetinho higiênico na fraldinha e aí minha mãe tava comentando ela falou nossa acho que a Scully é o melhor cachorro do mundo aí eu falei pra ela não só a Scully assim como como qualquer outro cão que vier e seguir os passos né? eu falei isso pra minha mãe qualquer outro cão que vier pra mim e seguir os mesmos passos eu apliquei a fórmula nela fórmula mágica do processo nela é só replicar nos outros haverão alterações claro que haverão vou ter um cachorro diferente dela que vai gostar mais de uma coisa do que de outra que vai trabalhar melhor com brinquedo do que com petisco vai haver alteração não tem como não ter alteração são indivíduos cada indivíduo tem o seu tipo de gosto de desejo e assim sucessivamente então vai ter alteração mas o final ele vai ser basicamente o mesmo tá bom? então voltando a gente já falou sobre brincadeira de mordida a gente já falou sobre cidade de separação hiper apego em filhotes a gente falou sobre agressividade a gente vai entrar no ponto agora que é um outro ponto quando filhotes separados muito mais cedo da sua primeira família também sofrem que é medo com cinco semanas o filhote passa pela fase de medo tá? desmamando nessa etapa desenvolve diversos medos ao longo da vida caso isso não seja remediado ou seja o filhote com cinco semanas passa pelas fases do medo se você desmama nessa etapa você desenvolve vários outros processos ao longo da vida desse cachorro então cinco semanas é cinco vezes sete né? são 35 dias a fase ali de processos com a parte do medo quando a gente tem um cachorro que não viveu isso a gente pode ó de novo Rafa o meu desmamou com cinco semanas e não tem medo cara fantástico Rafa o meu com 30 dias e não isso socializa bem beleza Rafa o meu não é agressivo chegou com 45 dias show de bola o que estamos trabalhando e o que eu tô passando pra vocês são informações de bases ou seja de 100 cachorros 98 apresentaram esse tipo de comportamento de de mil amostras 98% 75% 48% sei lá apresentou X apresentou W então o que eu tô trazendo pra vocês são números base de dados tá? ah mas o meu é diferente cara que sorte fantástico que o seu é diferente agradece dá 10 cambalhotas pra trás e mais 10 pra frente porque você podia estar sofrendo ele podia estar sofrendo tá bom? então quando a gente vai falar sobre filhotes é sempre isso e aí quando né a pergunta fica Rafa quando é o momento que você recomenda que esse filhote chegue pra gente? gente eu Rafa recomendo 90 dias antes disso não tá? e hoje em dia com com os feromônios sintéticos né eu não vou fazer merchan porque a gente não tem mais patrocínio mas quando eu tinha eu fazia né então mas hoje em dia com os feromônios sintéticos que é é o odor gente eu não vou ficar explicando que vocês vão ficar vai ficar difícil demais mas você coloca ali na tomadinha e ele vai trazer é o que a gente chama de apaziguar ele vai apaziguar o seu ambiente quando esse cachorro sai do local aonde ele tava vamos falar que ele tava no canil ou lá na ONG onde ele nasceu e ele viveu ali por 90 dias ele sai dali e ele chega na sua casa ele chega ali na sua casa a sua casa é um local agradável ó tô ficando com calor aqui no ar no 26 a sua casa é um local agradável o odor daquele local tem semelhança com o odor da onde ele estava ali tá os feromônios trazem isso tá semelhanças odoríferas pro cachorro então é mais acolhedor é mais gostoso faz mais sentido pro cachorro ele fala pô até que aqui é legal tem um cheiro que equivale com o cheiro que eu tinha lá que é da mãe do processo de amamentação né da lembra que eu falei que a mãe faz o seguinte ela se afasta pra que o cachorro pelo cheiro se aproxime das mamas pra mamar isso são processos que vai acontecendo tá então isso é uma das coisas que eu recomendo 90 dias tá Rafa meu filhote foi resgatado que eu faço cara se você não sabe de nada disso Rafa não sei com quantos dias se tinha irmão se não tinha cara peguei ele com x tempo você tem que fazer aí o que eu falei lá no começo da nossa live aplicar o melhor pro seu cachorro né ter passos ter processos seguir caminhos e não sair fazendo da cabeça tá desencana do que a gente fala sobre do que eu falo né do que eu falo pra vocês que é sobre eu vou fazer do jeito que eu acho que eu fiz do jeito que o cara fez aqui do lado e que deu certo gente primeiro que isso não vai acontecer muito né você pegar alguém do lado aí da sua casa seu vizinho seu amigo seu porteiro sei lá alguém que teve cachorro que deu certo é muito difícil hoje só pra vocês terem uma noção no Brasil tô falando de Brasil tá eu vi que a Van entrou aí ela mora nos Estados Unidos mas se ela souber até dessa informação seria bem interessante pra mim mas hoje no Brasil a gente tem já podemos falar que 50% das casas 50% das casas tem cão 50% ou seja metade das casas tem um cachorro olha que louco e mais de 95% a gente pode falar que 98% desses cães tem algum problema comportamental tem algum problema comportamental algum problema de comportamento e gente comportamento é diferente de adestramento existem vários cães que são adestrados porém tem problemas de comportamento só pra que vocês entendam adestramento senta deita junto fica e aqui evolução do adestramento adestramento avançado cara tem um milhão leque abre girar dar cabalhota pular fazer movimentos fazer prova adestramento avançado BH hipo chutes cara é um adestramento avançado então é uma prova que o cachorro tem que correr tem que latir tem que isso tem que aquilo beleza só avançado isso é adestramento agora comportamentos necessidades no lugar certo latidos excessivos destruição brincadeira de mordida o que mais? hiper apego ansiedade de separação reatividade problema de passeio medos socialização e sociabilização ó contando no dedo aqui já deu 10 uma coisa é comportamental a outra coisa é adestramento adestramento ensino é ensino a gente vai ensinar o cachorro comportamento é educação a gente vai educar o cachorro tá bom? então essa é a grande diferença e a base como eu trabalho dentro do manual como eu passo as coisas pra você que vai se tornar meu aluno dentro do manual primeiro a gente faz toda a parte educacional primeiro a gente trabalha os comportamentos pra quem tá com filhote previne pra quem tem um cão adulto resolve de novo pra quem tá com filhote previne gente prevenir ainda é a melhor forma tá a gente previne quem tem filhote a gente previne quem tem um cão adulto a gente vai resolver resolvido a parte educacional a parte de comportamento a gente vai pra parte do adestramento vocês vão conhecer diversos cães que sentam que deitam e até mesmo os cães de vocês aí dão a patinha gira mas tocou o interfone tocou a campainha aquele cachorro de espiroca de latir abriu o portão aquele cachorro dá a linha que mais? que acontece bastante viu a coleira ali viu o colar viu a guia pra passear meu Deus que cachorro pula e dá a cambalhota e derruba as coisas e na hora de comer então diversos diversos comportamentos maus comportamentos não tem não tem ligação nenhuma com o adestramento com a parte de ensino então o cachorro senta deita dá a cambalhota faz o diabo a quatro mas na hora do comportamento totalmente mal comportamento mal de comportamento é um cachorro que te dá trabalho que faz necessidade no cara errado que late que destrói que uiva que xinga e assim sucessivamente vamos indo beleza agora chegou aquele momento que vocês adoram tá então primeiro momento que vocês adoram façam as perguntas se tiver pergunta boa eu vou responder se não tiver pergunta boa eu não vou responder porque não vai ter pergunta boa beleza então enquanto vocês colocam as perguntas aí ó se liga quarenta e oito minutos de live gente pô queria agradecer cada um de vocês que ficou por aqui não sai não tá a gente tá aqui ainda então é momento de perguntas tá enquanto vocês colocam a pergunta de vocês eu queria falar o que a gente falou o que a gente tratou aqui a gente falou sobre filhotes tá separados muito cedo da sua primeira família quem é a primeira família do filhote a mãe e os irmãos nós somos a segunda família do filhote então quais foram os problemas quais são os problemas que esses filhotes tem ou possam ter ou terão ou se tudo der certo pra você nunca vão ter se você né sou aluno do manual vou entrar no manual aqui Rafa decidi vou cair pra dentro vai aplicar o passo a passo e não vai ter problemas com o seu filhote tá então a gente falou sobre agressividade sobre medo sobre hiper apego necessidade de separação brincadeira de mordida e acho que foi isso se eu me enganei alguém coloca aí tá bom lembrando manual do cão se alguém quiser cair pra dentro se alguém quiser entrar pro manual do cão o que vai receber vai receber todo o programa de aulas gravado são aulas gravadas acesso a plataforma de perguntas e respostas respondidas em até 24 horas acesso a um grupo secreto fechado dentro do facebook com a interação dos alunos onde você pode colocar ali os seus vídeos com o seu cachorro e eu mais os alunos vamos vamos interagir ali vamos eu vou te ajudar ali com seus vídeos mais stories de melhores amigos aqui no no insta que mais e mais um monte de outros bônus tem um milhão tem um caminhão de bônus aqui pra vocês tá bom se você quiser entrar pro manual você faz o seguinte você me manda uma mensagem aqui agora tá sai me manda um direct ou então na minha bio tem um link você vai clicar naquele link aquele link vai te jogar ali pro manual tá bom deixa eu ver as perguntas que rolaram por aqui e chegou a hora de respondê-las se você tiver alguma dúvida sobre o manual também ou sobre qualquer outra coisa ligada ao cachorro eu vou ficar aqui mais alguns minutinhos uns 5 minutinhos pra gente responder essas perguntas beleza? vamos lá pergunta da Vanessa quando o filhote que foi desmamado antes fica sempre com essa repetição de brincadeira de morder o certo é sempre reprimir essa atitude tem um husky meu medo é essa atitude de morder permanecer ô Van vou até te dar um outro um outro adendo você tá você tá punindo algo que pro cachorro é normal né pra ele ele tá sendo normal então a gente a brincadeira de mordida a gente não é tipo latido né vamos trazer aqui tipo latido eu não quero acabar extinguir o latido eu vou só direcionar modelar pra quando que ele pode latir a brincadeira de mordida é igual brincadeira de mordida é necessário pro cachorro porém não pode ser em mim o cachorro tem que brincar de morder o cachorro brinca de morder você viu quando eu falei que o cachorro com os irmãos ele brinca de morder um cachorro morde o outro eles testam limite eles testam força é a brincadeira do cachorro é é tirar algo que é necessário e natural pro cão tá a gente não trabalha dessa forma aqui você não vai aprender isso ah vou reprimir reprimir não é uma forma de ensino a gente sim vai direcionar vai modelar o que pode ser mordido então ó cara você quer brincar de morder você tem isso aqui quando você tem esse você tem esse brinquedo você morde esse brinquedo você tem um reforço tendo esse reforço você vai sempre direcionar a mordida pro brinquedo com o tempo e com as fases ao passar do tempo seu cachorro quando ele quiser essa brincadeira de mordida ele vai te trazer um brinquedo e vai chegar uma fase que ele para né ou que ele diminui muito mas que ele ainda tem essa brincadeira de mordida com o brinquedo ela traz o brinquedo pra brincar e aí a brincadeira vira uma brincadeira que a gente chama de retriever ela traz o brinquedo ela brinca um pouco de cabo de guerra de morder o brinquedo ou de qualquer coisa do tipo ela solta o brinquedo ela solta o brinquedo eu jogo o brinquedo ela pega o brinquedo ela traz o brinquedo a gente brinca mais um pouquinho eu solto o brinquedo ela continua ali se for um um brinquedo específico pra morder né os mordentes ela vai parar no cantinho dela ali e ela vai ficar roendo aquele brinquedo tá então comportamentos naturais não são inibidos e sim são modelados tá eu não trabalho com inibição de um comportamento que é natural é natural pro cachorro morder é natural pro cachorro latir e assim sucessivamente é igual xixi né ah vou reprimir por causa do xixi cara se o cachorro vai fazer mais xixi errado mais xixi no lugar errado porque ele vai se esconder cada vez mais porque ele sabe que é fisiológico xixi cocô ele é fisiológico então se ele toma uma bronca por aquilo ele vai falar porra preciso arrumar um jeito dessa pessoa não ver o que ele faz ele começa a se esconder cada vez mais pra que você não veja o xixi e o cocô né é e pra que ele não tome uma bronca outra coisa que é importante dizer pra vocês aqui boa pergunta tá eu trouxe várias outras coisas vários outros insights comportamento adquirido reforçado evoluído se o seu cachorro adquiriu esse comportamento ou tem esse comportamento e ele teve algum em algum momento a sua bronca ou sua forma de reprimir gerou uma atenção pra ele ele evolui e assim sucessivamente com todos os outros comportamentos tá bom obrigado pela pela pergunta aí a Josi escreveu a Josi escreveu aqui Josiane tem um filhote de pitbull estou adestrando fica o de não fica deita e fica as vezes ele obedece sim as vezes não Josi vai depender muito né o processo de adestramento de introdução de comandos da forma como eu aplico como eu passo pros meus alunos é da seguinte maneira primeiro a gente vai fazer em ambientes controlados então a gente estabelece ali no cachorro e ele aprende feito em ambientes controlados a gente começa o processo de generalização que é como a gente chama aqui que é o processo de sair do controle então a gente vai expondo outros ambientes fora de controle gradativamente e cobrando pedindo ali pro cachorro o exercício que a gente tá fazendo fica o deita e fica e assim sucessivamente então a gente vai evoluindo as vezes o seu cachorro não fica ou ele não tá ficando ele não tá deitando vou falar do ficar as vezes o cachorro não tá ficando porque tem algo mais interessante pra ele sei lá um barulho uma bolinha algo é mais interessante pra ele do que ficar tá então você tem que voltar alguns passos formar o cachorro dentro ali de um ambiente controlado pra depois você evoluir alguns cachorros não deitam aí a gente vai ter uma diferença tá por algum desconforto não necessariamente é é porque o cachorro não passou por esse por esse processo por esses passos que eu falei da generalização as vezes o cachorro tem um desconforto em ficar deitado tá e aí é só clínico tá aí tem que você tem que passar no veterinário raio-x coisa do tipo descartou isso é processo que foi feito introduzido da maneira errada tá bom então olha lá Vanessa ficar falando não pra tudo reprimir uma atitude indesejada de um filhote pode fazer mal o não vai virar banal não 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 vira assim não vira banal não adianta você tá falando não você não tá ensinando o que pode ser feito eu não sou aquele cara que vai falar assim você não pode falar não pro seu cachorro porque seu cachorro vai ficar triste processos educacionais com qualquer indivíduo e aí a gente tá falando de etologia né com qualquer indivíduo tá eles acontecem ganhando e perdendo então seu cachorro tem que saber o sim e ele tem que saber o não porém se você só fala não e o seu não toda hora vai mudando que nem as pessoas existe um ciclo gigante entre não e latido primeiro o cachorro começa a grunir né ou então ele começa antes dele latir mesmo ele começa ou ele faz algum outro sinal algum outro barulho aí a pessoa já que isso aí daqui a pouco ele pau aí a pessoa não aí daqui a pouco pau pau aí a pessoa ó não não faz isso então ele começa uma disputa o cachorro vai entendendo vai parecendo que você tá respondendo você falando não ele tá respondendo pro cachorro tá é então que fique claro excesso de não banaliza e o cachorro não entende até quando fica disponível o manual manual fica aberto sempre manual não fecha manual é necessidade das pessoas tá bom se quiser entrar agora você entra se quiser eu não coloco escassez pro manual tá ah o manual vai fechar tem tantas vagas mentira não cai nessa galera ah tem x vagas só vai ficar aberto uma semana tudo mentira tá aberto a parada você entra quando você quiser o manual antes eu formava turmas de 100 alunos e atendia os 100 alunos porque eu entregava 4 aulas em um mês tá eram 4 aulas ao vivo manual mais 4 aulas ao vivo em um mês então era uma aula por semana por isso que a gente fazia 100 alunos por que que fazia só 100 alunos Rafa porque era o limite que eu tinha no zoom hoje o zoom nosso cabe 500 alunos e as aulas acontecem uma vez por mês tá então hoje eu posso botar 500 pessoas dentro do meu zoom ali mas antes eu tinha um limite de 100 alunos então a gente fazia o manual abria a turma fechava a turma quando dava 100 pessoas geralmente dava em 7 dias um pouco menos de 7 dias 6 dias dava 100 pessoas hoje não mais eu não faço mais um processo de lançamento o manual tá aberto beleza porque vamos lá são acho que 4 a gente vai chegar no 5º ano aqui de manual eu não me lembro exatamente quantos anos acho que vai ser o 5º ano agora de manual sabe o que eu entendi sobre o manual tem pessoas que não estão no momento de entrar e esse momento vai chegar em 2 dias em 3 dias em 10 dias e aí quando chega e eu tô fechado a pessoa fala pô sacanagem a pessoa fica triste tá então eu entendi que assim como o adestramento o adestramento ele é um momento vai ter um momento que a pessoa vai precisar e aí é o momento que eu vou estar aqui de braços abertos pra te receber tá bom pra receber você e te ajudar nos processos aí com o seu cachorro vamos lá tem uma pergunta da Bruna aqui meu cachorro de 2 anos não ensinei a passear o que faço ô mulher sua pergunta tem a resposta né ele é um mestiço de pitbull toda vez que eu pego a coleira ele fica muito ansioso olha lá falei sobre ansiedade ansioso alegre e começa ó vamos lá ele é um mestiço de pitbull toda vez que eu pego a coleira ele fica ansioso alegre e começa a latir tá vendo como tem contradição ansioso e alegre não existe na mesma frase não pode ansiedade é ruim ansiedade é um comportamento é um sentimento péssimo é mal faz mal não dá pra ficar ansioso e alegre não tem jeito então é isso que eu falo que as pessoas que as pessoas que os os adestradores banalizam ah o cachorro tá que nem no seu caso ali eu não falaria que ele tá ansioso eu falaria que ele tá eufórico é uma euforia porque ele quer sair quando a gente vai falar sobre ansiedade ó lá vamos lá de novo vou bater na tecla da ansiedade ansiedade ela traz ela vem antes daquilo que é medo então tipo assim quando que ela vai acontecer se esse cachorro vai sair e na rua é ruim ele fica aí a gente pode falar que ele tá ansioso ele entra num processo de ansiedade porque ele vai sair e ele já passou por maus tratos na rua aí a gente pode falar que ele é ansioso mas que nem do jeito que você falou ah ele tá alegre ele começa a latir muito e tal eu não consigo sair com ele que ele fica é euforia ele tá eufórico ele gosta da rua não é que ele tem medo da rua aí ele fala puta tenho medo da rua não quero ir aí já entra naquele ciclo de ansiedade caralho vai ser uma merda eles vão me matar se eu passar na rua vai ter um pedaço de pau vai jogar um negócio na minha cabeça meu Deus do céu a ansiedade ela acontece nos processos de medo que vai acontecer você fica ansioso porque você tem medo do que vai acontecer ali na frente e com o cachorro exatamente ele vai ficar ansioso tipo o cachorro que pulou uma pessoa que não quer entrar na piscina tem que entrar na piscina ela já entra naquele processo de ansiedade tipo puta fudeu vou ter que pular na piscina se tiver gelada e se não der pé entendeu ou com o cachorro não com o cachorro também é a mesma coisa então a sua parada aí é talvez uma hiperestimulação que esse cachorro tem ele tá eufórico ele quer muito sair tá e por isso ele faz o que ele faz então a gente vai trabalhar ali dentro do manual você vai aprender a trabalhar calma a trabalhar controle como você vai controlar o seu cachorro pra sair no momento correto tem uma coisa do passeio que eu falo bastante que é o seguinte se o passeio começou ruim o passeio vai ser uma bosta se o seu passeio começa ruim ele vai ser uma bosta esquece você não vai melhorar o seu passeio no meio do passeio vai ser uma merda seu passeio vai ser uma bosta o passeio que é bom ele começa bom e ele termina melhor ainda o passeio que é ruim ele começa ruim e ele termina pior porque você tá puto você se estressa o cachorro se estressa aí você começa a descontar tudo no cachorro aí você dá tranco aí você no meio do caminho você fala ah não aguento mais faz a porra do seu xixi e vambora aí você vai embora tá então mulher tem que ensinar o cachorro a passear tá inicialmente esse processo ele começa dentro de casa com a guia como se eu estivesse passeando porém dentro de casa tá bom isso é o passo a passo que eu ensino dentro do manual deixa eu ver se tem mais aqui a Vanessa falou ah entendi ele morde o braço mão o pé eu sempre digo não e dou o mordedor é não foi isso não foi isso que eu falei pra você mas mas é melhor do que você tá fazendo sobre o fica é sempre o líder que pode adestrar ou posso passar pra outra pessoa gente que porra é essa de líder sai dessa não sai nessa não cai nessa não viu o líder que mané é líder líder ai meu Deus do céu cai nessa não tá líder existe de cães que vivem em matilha você acha que seu cachorro te olha e fala você é meu líder esquece disso se seu cachorro aprende a ficar ele tem que ficar com qualquer pessoa ele aprendeu a ficar se ele não sabe ficar ele só fica com uma pessoa ele precisa treinar com a outra pessoa tá muito cuidado com o que vocês veem aí gente esses tipos de exercer a liderança você tem que ser o líder da matilha ah para com isso gente isso já caiu por terra isso caiu por terra no ano que eu nasci em 1988 já tem estudos 1988 já tem estudos dizendo sobre comportamento de matilha e de liderança 1988 33 anos que isso já caiu por terra e tem gente tem adestradora ainda que usa isso mas é o que eu falo gente tá tudo bem tá tudo bem essa pessoa não tem esse conhecimento por isso que ela usa ela usa o que ela tem ela fala sobre o que ela tem o conhecimento que ela tem que nem vamos lá eu tô aqui eu trabalho com adestramento há sei lá 10 anos faz 10 anos que eu tenho todo esse conhecimento que eu tenho não não faz antes disso eu já falei disso desse negócio da liderança você tem que ser o líder do seu cachorro eu já falei disso lá atrás porque eu não tinha o conhecimento quando você tem o conhecimento você fala opa isso aqui tá errado isso aqui não se faz mais assim hoje os processos mudaram hoje as coisas mudaram os estudos provam o que né e é uma das coisas que eu digo o adestramento ele sempre foi muito empírico muito empírico o adestramento sempre foi aquele negócio do eu fiz deu certo é assim que faz hoje ele não funciona mais assim hoje é 100 cães aplicados nisso 98 deu bom deu bom 2 deu ruim você vai fazer? sim ou não é assim que funciona hoje tá é sempre uma base é uma base de aplicação de estudos e não mais empirismo beleza? ih caralho abre desculpa aí o meu filhete de pitbull não aqui já foi já valeu Van tamo junto tinha alguma outra obrigado pelo seu ensinamento valeu Fran aqui o comportamento inadequado mais difícil por aqui é o latir na varanda para os outros cães que passam como fazer? ó vamos lá comportamento de latir ele é um dos comportamentos mais difíceis de ser trabalhado e treinado porque ele é autorreforçado o cachorro se autorreforça no latido ele late para ele aquilo é autorreforçador tá então a gente precisa primeiro ponto uma das coisas que eu trabalho e que eu faço extrema é entender qual é a causa porque você você me trouxe o sintoma tá o que é o sintoma? Rafa meu cachorro late na varanda esse é um sintoma qual é a causa disso? por que que o seu cachorro late na varanda? você descobre a causa você lida com a causa resolve a causa automaticamente você acaba com o sintoma é assim que a gente trabalha aqui dentro esse é o processo e o método manual do cão descobre a causa lida com a causa e acaba com o sintoma esse é o processo método manual do cão ideal opa não posso mais usar o ideal é manual do cão só tá esse é o processo método manual do cão descobre a causa trata a causa lida com a causa e a gente resolve o sintoma eu faço uma analogia que é o seguinte tô com uma dor de cabeça recorrente vários dias e eu tô me medicando me auto medicando com uma aspirina com uma neosodina com qualquer hina do tipo tá chega um momento que inicialmente ela faz efeito porque eu tô tratando o sintoma qual que é o meu sintoma dor de cabeça eu vou ali tomo uma neosodina beleza resolveu daqui a pouco tô tomando duas daqui a pouco tô tomando três não tá fazendo efeito aí eu vou atrás da causa qual é a causa da minha dor de cabeça e eu descubro que a minha dor de cabeça ela é sei lá é coluna minha dor de cabeça é um problema de coluna descobri que é um problema de coluna eu tratar a minha dor de cabeça com neosodina vai resolver? vai resolver o que eu tenho que fazer? fortalecimento RPG pilates e assim sucessivamente um monte de outras coisas aí eu resolvo então eu descubro a causa eu trato a causa eu acabo com sintoma tá bom é assim que a gente trabalha por aqui valeu Fran já falei com você ai apertei errado aqui gente então acho que foi isso eu queria agradecer a presença de todos vocês que ficaram aqui comigo espero que eu tenha aberto aí um pouquinho a cabeça de vocês que vocês tenham saído que vocês saiam daqui com um pinguinho de conhecimento sobre o que a gente falou bastante né falei acabou que a gente falou sobre tudo né tudo e mais um pouco é então eu espero muito que vocês é tô lendo a pergunta da Vanessa o filhote pode ficar dormindo na cama no início ele pede pra ir na cama ficou com dó por ele ser um bebezinho ainda mas não quero reforçar essa atitude devo cortar eu não vi a pergunta manda de novo tá quem mandou pergunta manda de novo devo cortar cara eu tenho uma aula específica sobre isso né o que você não quer com o filhote o que você não quer com o seu cachorro adulto você não faz com o seu filhote se você não quer que ele durma na cama quando ele tiver 30 quilos eu peguei uma vez uma aluna que era um São Bernardo cara São Bernardo é um cachorro de 50 quilos velho é uma pessoa e ela falava Rafa não quero que meu cachorro com 50 quilos 50 60 sei lá quantos quilos suba na cama ah então você não faz com o filhote então o que você não quer com o seu cachorro adulto você não faz com ele quando filhote tá bom beleza gente então é isso valeu aí Nadine respondido show de bola é isso a gente se vê a gente se ouve a gente se fala pra quem decidir dar o próximo passo no manual do cão pra quem não decidir gente tem muita pergunta não tô conseguindo ver tá não vou dar conta aqui não pra quem não decidir nos vemos então na nossa próxima live que acontece todas as quintas-feiras às 21 horas tamo junto qualquer coisa faz o seguinte me manda direct e a gente vai batendo papo por ali tamo junto é só o começo um grande beijo e até mais fui ah